Richard Paul Astley, nasceu no Illinois, dia 6 de fevereiro de 1966. Ele é um cantor, compositor e personalidade do rádio inglês. Uma das sensações pops do período da década de 80 e 90. Rick começou sua carreira em 1985, influenciado pelo Soul. Ele era um baterista de um grupo de Soul chamado FBI, quando foi descoberto pelo produtor musical Peter, que o convenceu a se mudar para Londres. Devido ao timbre Soulful de sua voz, durante muito tempo as pessoas acharam que Rick era negro, e que ele apenas limitava a fazer dublagens de suas canções nos videoclipes. O encarregado por desfazer essas falsas acusações foi seu irmão Mark. Rick alcançou o topo das parades de sucessos em 1987, quando ele tinha 21 anos. O single mais vendido do Reino Unido naquele ano foi o de Rick. Ele foi o segundo cantor mais jovem do Reino Unido a emplacar um single de estreia em primeiro lugar. O primeiro a conseguir o tal feito foi George Mitchell, aos 20 anos. Em 1989, Rick é indicado ao Grammy, na categoria de melhor novo artista do ano, mas perdeu o prêmio para Tracy Chapman. Após dois álbuns de muito sucesso na Europa e nos Estados Unidos, Rick cansou da linha de produção imposta por seus produtores. Passou a compor e produzir seus próprios discos, abandonou um pouco de lado o lançamento e mergulhou fundo em sua verdadeira paixão musical, a Soul Music. Em 1991, Rick lança seu terceiro álbum, intitulado Free, menos dense e com mais ritmo, mas que não repetiu o estrondoso êxito de suas outras músicas. O álbum, porém, obteve sucesso graças à canção Cry For Help. Rick ficou sem lançar material inédito até 1993, quando lançou Body and Soul, que não fez sucesso como os demais, mas emplacou dois hits. Após o lançamento do Body and Soul, Rick entrou num hiato de quase 10 anos. Sua volta ao mundo da música deu-se em 2002, com o álbum de estúdio carregado de remix. Em 2005, Rick lançou um outro álbum no qual ele fez cover de seus clássicos preferidos de Soul. Estima-se que Rick tenha vendido mais de 40 milhões de discos, incluindo singles, álbuns e compilações. Em 2008, Rick é indicado pela primeira vez ao EMA, da MTV, e vence a categoria Best Act Ever, embora não tenha comparecido a entrega do prêmio. Em 2016, Rick volta a ocupar o primeiro lugar nas paradas com o seu álbum Fifty. Rick lançou Keep Singing como seu primeiro single no novo disco. Entrevistado por Amanda, ele explicou que estava chegando aos 50 anos e que era um motivo de voltar a compor e gravar. Estava inspirado em contar novas histórias. Contudo, o que já vivenciou. Ele disse, Foi um grande marco. Voltei aos estúdios e os amigos me disseram que o material que estava trabalhando era muito bom. Então decidi continuar. O álbum reúne influências pop, soul, rock e gospel. Logo chegou às rádios o single, tendo grandes popularidades. O álbum reúne Growers. Obrigado.